Andy, e como é que o teu compadre mergulhador lá, que passa quatro horas no fundo lá? Ah, é, 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 foi que morreu o meu compadre, o rapaz saiu pra pescar, aí chegou assim lá pra uma ponta do me enchiada, assim aí, fui pescar lá, aí caiu, Deus quer dizer, alguma coisa nem, um passamento nele, pá, bro, caiu, e deixou até o outro lado, lá da diante, na casa do pescador, aí o caboclo emborcou lá, falei, tem pedra lá, explicou pra lá, a gente olhou e disse, mas o fulano não voltou, aí passou uma, passou meia hora, uma hora, duas horas, aí quando já deu três horas, assim, o caboclo se disse, morreu, não olhou nada, aí chegou lá com um amigo, que era machucado da família, ele disse, olha, vá lá e avise pra família do rapaz, do Raimundinho, que ele morreu, caiu nada e até agora não voltou, deu um passamento nele, passamento e não voltou, mas vá com jeito, avise devagar, não vá dar chegada logo, senão você vai matar todo mundo lá na casa do rapaz, aí o pai saiu pra lá, e bebeu aqui, eu sou o diabo, eu pego lá, disse, bom, 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 bom Ele é bom de fulego, ele é bom de fulego, ele disse, é, ele disse, tomara, porque já faz quatro horas que ele sumiu, caiu de nada, sumiu, até agora não buiou. Olha a brincadeira, que miserável, eu vou te dizer, tranquilo, tranquilo, para não espantar, tomara que ele esteja, porque tem quatro horas que ele caiu e sumiu, até agora não buiou, né, foram percurar para a gente estar lá. Já é bom, já é, rapaz, esse teu compadre é bom de recado, é bom de recado, não quer mandar recado.